Música A reunião de polo em Arassatuba foi a última devolutiva de 2012. A partir de agora, começa uma nova fase. Agora nós estamos trabalhando junto com as diretorias de ensino, com os supervisores, o núcleo pedagógico. O objetivo nas diretorias de ensino é estudar as ações que a diretoria tem efetivado no sentido de estar próxima das escolas. Os supervisores, os professores da oficina pedagógica, o PAP, que é o Plano de Ação Participativo. Estudar a estratégia, verificar o que está ocorrendo com as escolas prioritárias. Ter uma atuação nossa junto com as diretorias, estudando o plano de gestão de cada uma das diretorias. Então, dessa maneira, nós estamos ouvindo os professores, os funcionários e as estratégias de cada uma das diretorias. O secretário fará uma reunião com a equipe de supervisão e a oficina pedagógica para ouvir, comentar e saber sobre o nosso trabalho no aspecto pedagógico da nossa diretoria. Nós estamos bastante entusiasmados para mostrar o que a gente está fazendo e também verificar sugestões dele e encaminhamentos para trocarmos ideias. né?